É na área do 24º Batalhão de Infantaria Selva que foi descarregada a primeira carreta com os equipamentos de proteção individual para quem vai trabalhar nas eleições. Pelo menos 70 homens do Exército fizeram o descarregamento, uma parceria entre as duas instituições. E portanto nós estamos aqui bastante satisfeitos realmente com essa parceria do TRE do Maranhão, da Justiça Eleitoral com o Exército Brasileiro mostrando mais uma vez esse espírito democrático que tem as nossas forças armadas. Ao todo serão seis carretas que devem chegar ao Maranhão até o dia 30 de setembro, trazendo estes equipamentos de proteção individual. Este material é livre de imposto sobre circulação de mercadoria de acordo com a medida provisória 326-2020 do governo do Maranhão. Daqui, este material será distribuído para as 105 zonas eleitorais de todo o Estado. Primeiro caminhão de um total de seis, um total de 52 toneladas. Estamos recebendo agora o álcool em gel. E representa muito, representa o início do período eleitoral, o início das eleições propriamente dita. Mais precisamente no que tange a segurança de todos, segurança dos mesários, inclusive dos eleitores. São mais de 65 mil protetores faciais, mais de 240 mil máscaras e quase 128 mil frascos de álcool gel. Tudo para obedecer os protocolos de segurança sanitária e evitar a contaminação da Covid-19, para quem garante o processo eleitoral e para quem usa o direito de votar.